Falei pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi, e hoje vai ter polêmica aqui. Eu vou falar sobre comportamentos de brasileiros que moram no exterior, ou brasileiros que vão para o exterior fazer intercâmbio, trabalhar, que me desagradam bastante. Comportamentos que eu pessoalmente já fui afetado. Eu vou ter que relatar talvez até algumas situações, mas eu não vou ser específico porque eu não quero ser processado, e também eu acho que não faz sentido ficar expondo as pessoas, mas também quero deixar claro que eu não estou generalizando, não é porque eu vou falar dessas características que todos os brasileiros que vão morar no exterior, que vão para o exterior, são assim. De forma nenhuma, o Brasil é um país gigantesco, com mais de 200 milhões de habitantes, não dá para a gente também ser determinista e dizer que todo brasileiro vai agir assim, mas tem alguns comportamentos que eu já percebi que são comuns, que a gente acaba observando, e eu acho que é bom ter isso em mente se você pretende fazer um intercâmbio, se você pretende morar no exterior, e você vai ter contato com outros brasileiros. Antes de eu falar dos temas em si, eu te convido a conhecer o meu canal, aqui eu falo sobre diversidade cultural, falo sobre viagem, falo sobre carreira de TI também, aprendizado de inglês. É um canal que eu busco contar tudo na minha perspectiva, e está sempre aberto o diálogo, deixando nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, e também eu mantenho esse mesmo diálogo lá nas minhas redes sociais, está aparecendo aqui também para vocês me seguirem. Olha, o primeiro ponto que me incomoda profundamente, que me irrita, e isso dá para a gente perceber não só quando a gente está pessoalmente lidando com os brasileiros, mas também pela internet, é o hábito de ficar falando mal do Brasil, o hábito de ficar diminuindo o Brasil, e eu não estou aqui para poder ficar floreando, dizendo que o Brasil é perfeito, a gente sabe de todos os problemas que o Brasil tem, de corrupção, de desigualdade social, de uma série de questões que o Brasil sofre, só que as pessoas, elas, quando vão falar do Brasil lá fora, não sei se é para poder ela parecer mais importante, ou para ela se distanciar desses problemas, muitas pessoas ficam falando desses problemas num tom bastante arrogante, ou num tom bastante com desdém, quase como se elas estivessem cuspindo no prato que comeu. O país que elas nasceram, o país em que elas se tornaram, quem elas são, foi com os recursos daqui, que de alguma forma elas conseguiram ir para o exterior, mas quando elas chegam lá fora, elas simplesmente agem como se o Brasil fosse o pior país do mundo, como se não tivesse absolutamente nada bom, nada positivo, como se ela só tivesse experiências ruins para contar, e sempre num tom de exagero, sempre num tom para tentar impressionar aquele gringo que ela está conversando, para poder ela se destacar, para poder ela mostrar que ela não é como os outros, e cara, esse é um comportamento que me irrita bastante. E eu já fiz vídeo aqui no meu canal, está aparecendo aqui em cima, falando sobre coisas sobre o Brasil que eu não gosto, coisas que a gente costuma falar, que é bom no Brasil, que eu não acho que é bom, eu já fiz vídeo falando sobre isso, já fiz vídeo comparando o Brasil, Estados Unidos, mitos e verdades, com o americano, também está aparecendo aqui para vocês assistirem, mas para mim, esse comportamento é típico de quem tem o complexo do vira-lata, quem tem o complexo do vira-lata, aqui no Brasil especialmente, eu não sei como é nos outros países da América Latina, a gente foi treinado a diminuir, a só olhar porque é ruim no Brasil, a focar no que não funciona, e nas coisas que são boas, sem procurar um defeito, então se você fala, sei lá, ah, porque o Brasil tem uma bebida muito boa, que é a caipirinha, aí a pessoa vai lá e dá um jeito de falar, ah, mas, tipo assim, qualquer coisa que você colocar de positivo, a pessoa lá vem, e tem um mais, e tem um comentário, e isso é extremamente desgastante, isso é a questão da síndrome do vira-lata, do complexo do vira-lata, eu já fiz vídeo também, está aparecendo aí para vocês assistirem. Inclusive, isso é um comportamento muito comum aqui no YouTube, e em outras redes sociais, com brasileiros que moram especialmente nos Estados Unidos, esse vira-lata é muito forte, tem canais aí que eu quero distância, eu não vou citar nomes aqui que eu não quero problema, mas vocês sabem, tem uma galera que basicamente se promove em ficar comparando o preço das coisas, de ficar, ah, olha como que isso aqui funciona, olha como isso aqui é melhor, no Brasil jamais seria assim, gente, por favor, né, tenho muita, muita preguiça desse tipo de conteúdo. Olha, esse próximo ponto, eu acho que ele é polêmico, e aí eu vou ter que contar uma história de uma situação que eu passei, na verdade eu passei por duas situações assim, brasileiros quando estão no exterior, tem uma tendência de criar panelinhas, de criar um certo tipo de facção, assim, tipo, você se junta com aqueles brasileiros, e aí se você não faz parte daquele grupinho, você vai ser excluído, as pessoas vão te sabotar de alguma forma, sabe? E eu observo outras comunidades de outros países, eu não posso falar porque eu não sou, mas quando eu observo a comunidade dos chineses, a comunidade dos japoneses, fora, eu vejo que mesmo que as pessoas não se dão bem, mesmo que as pessoas não se identifiquem tanto, elas minimamente tentam se apoiar enquanto comunidade. Elas têm uma noção maior de que, tipo, todos nós aqui somos chineses, temos nossas diferenças, mas passamos por situações semelhantes, vamos tentar nos apoiar da forma que for possível, mas eu vejo que muitos brasileiros, não todos, criam esses grupinhos, criam essas panelinhas, e meio que, se necessário, vão fazer a caveira de outros brasileiros que não estão naquela panelinha, sabe? E fica criando rixa, rivalidade entre si. Isso aconteceu comigo quando eu morri nos Estados Unidos, de uma forma mais sutil, eu acabei me aproximando muito de alguns americanos que moravam comigo, tem até a ver com o próximo ponto que eu vou falar aqui, eu tinha uma facilidade de me conectar com as pessoas locais e pessoas de outros países também, então eu saia bastante com esses americanos. E aí, como consequência, alguns brasileiros lá, eles me conheciam, eu almoçava com eles, tinha contato, nunca agi de forma arrogante com eles, de forma apedante, nunca excluí, nunca evitei estar com eles. Mas, automaticamente, por eu estar me relacionando com aqueles americanos, por eu estar fazendo aquelas amizades, eles simplesmente me ignoravam, em passada eu me excluí de tudo. e faziam coisas, enfim, faziam as coisas entre si e eu não era convidado a participar. Então, assim, eles não me impediriam se eu fosse, mas eu percebi que o fato de que eu tinha uma relação, uma amizade com os americanos e com pessoas de outros países ali, isso fazia com que eles meio que vissem que eu não fazia parte do grupo deles, sabe? É como se fosse, tipo assim, tudo ou nada. Ou você tem que ser fechamento, você tem que estar, tipo, ali totalmente fazendo tudo junto, pensando igual, estando ali, sabe, no dia a dia, ou você não serve, você tem que escolher, você não pode ter amizades com a galera daquele país, com pessoas de outros países, e também estar naquele grupinho de brasileiros. Então, isso é algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, isso aconteceu comigo também na Índia. Quando eu fui pra lá, tinha um grupo de brasileiros que a gente tinha uma boa relação antes de ir, durante a viagem, mas em dado momento, eles simplesmente criaram um outro grupo do WhatsApp sem mim e passaram a fazer seus rolês juntos, a sair, a fazer as coisas e falar mal de mim, inclusive pelas costas, e simplesmente me excluíram totalmente. Me excluíram totalmente, eu busquei entender por quê, até hoje eu não entendi totalmente assim. Eu acho que tem a ver com o fato de que, novamente, eu tinha uma boa relação com as pessoas da Índia, uma boa relação com as pessoas de outros países, eu saí e enrolei com essa galera, eu gostava de ter esse contato, mas eu nunca agi de forma arrogante, eu nunca me coloquei separado deles. Só que acontece que, às vezes, eles iam lá sentar juntos pra poder jantar, eu ia lá, cumprimentava, falava, mas aí tinha algum indiano que eu conheci, ou eu tava fazendo um projeto junto, e eu ia lá e ficava com aquele indiano também. Eu não ficava, tipo, o tempo todo ali junto, e isso, eu não sei se foi por isso, mas me parece que um dos fatores que contribuiu pra que eu não fosse, que eu fosse excluído, né, daquela paredinha, tem a ver com isso, assim. Eu acho que tem muito essa questão do tipo, a gente precisa estar junto o tempo todo, a gente precisa ter uma relação muito intensa, senão você é totalmente descartado. E aquilo me feriu bastante na época, eu me senti muito mal, eu chorei depois, sabe, eu passei por... porque eu fiquei me questionando muito. cara, eu fiz alguma coisa tão errada, assim, sabe, e no fim eu vejo que não, que eu não fiz nada errado, eu fui eu mesmo, mas existe esse efeito manada, acontece muito esse efeito manada, do tipo, alguém fala algo, alguém pensa algo, e todo mundo começa a agir da mesma forma, e você vai ser excluído. Isso acontece muito, eu já vi outras pessoas relatando isso também, que foram pro exterior, então é muito duro, porque você está num país desconhecido, e por mais que você tenha boas relações com as pessoas daquele país, ou de outros países, são as pessoas do seu país que você se identifica, então, quando você quer, às vezes está precisando de um apoio, você quer se aproximar, e essa panelinha se fecha, e essa panelinha te exclui, sabe, então, esse é um segundo ponto, que fiquem atentos quando vocês forem pro exterior. Bem, e o último ponto, tem muito a ver com esse anterior, que é, não gostar muito de se misturar com as pessoas locais daquele país, ou não gostar muito de se misturar com as pessoas de outros países, assim, e isso é um ponto delicado, porque eu acho que você, quando vai pra um outro país, uma coisa é se você vai ficar pouco tempo, o intercâmbio de um mês, três meses, eu acho que você tem que aproveitar o máximo, tentar ter contato com o máximo de pessoas locais, com pessoas de outros países, tenha contato com brasileiros também, mas se você está indo, por exemplo, pra aprender um idioma, não é tão legal que você fique falando português, né, com a galera, mas não é por causa disso também que você vai sair recusando, sendo grosso com os brasileiros, que eu já também, já sei de gente que fez isso, eu sei de brasileiro que vai, às vezes quer praticar inglês, e aí começa a agir de forma grosseira com o brasileiro que vem falar com ele em português, que eu acho ridículo também. Agora, quando é um período mais longo, tipo, foi o meu caso, a primeira vez que eu fui pro exterior, que eu fiquei um ano nos Estados Unidos, no caso da Índia, eu fiquei cinco semanas, aí eu já acho que você precisa ter um equilíbrio, então assim, você tem que ter uma boa relação com os brasileiros, porque vocês ali são uma comunidade queira ou não, você tem coisas em comum, se queira ou não, mas eu acho que você não pode ficar preso só na sua comunidade, você não pode conviver e estar apenas com brasileiros 24 horas. Eu acho que é muito importante também você minimamente desenvolver relações com pessoas de outros países, com pessoas locais, e aí, um ponto importante é, a gente sofre bastante xenofobia lá fora, no meu caso, eu sofro xenofobia por ser brasileiro, latino, e também por ser negro, ter a questão do racismo, as duas coisas se somam, e obviamente que isso vai atrapalhar você fazer amizade com americanos, por exemplo, nos Estados Unidos, ou com ingleses na Inglaterra, ou com australianos na Austrália, e por aí vai. Mas, a gente também não tem que ir lá pra fora, tipo assim, vou pros Estados Unidos, então eu tenho que fazer amizade com o americano. Tem gente de todos os países, e acaba que a gente também acaba sendo um pouco discriminatório com pessoas da China, com pessoas da Índia, eu vi muitos brasileiros se juntando pra falar mal de indiano, pra falar mal de chinês, pra falar mal de vários outros grupos, comentários extremamente racistas, comentários extremamente xenofóbicos, e isso me deixava muito, muito incomodado, então a galera se junta, e muitas das vezes pra falar mal de outras nacionalidades, pra falar merda, pra reforçar estereótipos, e não se mistura com essa galera, então tipo assim, e cara, na minha experiência, os indianos, tanto nos Estados Unidos, que eu fiz amigos indianos nos Estados Unidos, quanto na Índia, são super abertos, super carinhosos, você consegue criar uma boa amizade, uma boa relação, os chineses também, eu já fiz amizade com os chineses, já viajei com uma menina chinesa pra Nova York, tem até vídeo aqui no meu canal de quando eu fui em Nova York a primeira vez, só que as vezes a pessoa vai pra aquele país, vai pros Estados Unidos, e ela não, eu quero fazer amizade com o americano, ah, então eu vou ter contato com o americano, se eu não conseguir o americano é fechado, o americano não é tão fácil fazer amizade, então eu vou me fechar só com os brasileiros aqui, dane-se, e aí também não tem, não quer ter contato com a comunidade nenhuma outra, então essa coisa de querer ficar só fechado ali entre os brasileiros e você não buscar ter contato com outras culturas, que não sejam necessariamente os locais daquele país, é um problema, é algo que me incomoda e muitas das vezes isso se reforça, porque quando você não convive com pessoas diferentes e você tá naquele país, você não convive com as pessoas daquele país, você não convive com as pessoas de outros países que moram naquele país, você vai reforçar preconceitos, você vai ficar com sua mente fechada, limitada com relação a todas essas pessoas. Bem, por hoje são essas três coisas que eu vou comentar, poderia falar mais coisas, se vocês quiserem que eu aborde mais esse tema, deixe aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês já vivenciaram isso, se vocês têm medo disso, porque eu acho que é um assunto que dá pano pra manga, mas por hoje eu fico por aqui, se inscreva aqui no canal, se você gosta desses assuntos de diversidade cultural, viagem, inglês, eu também falo sobre carreira de TI aqui, que é um outro tema que eu abordo, e também eu abordo tudo isso nas minhas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e vejo vocês na próxima. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma